Música Boa tarde a todos, você já está curtindo, compartilhando e comentando o programa Conexão, programa aqui da Prefeitura Municipal de Itapes, que hoje vem até a Secretaria de Assistência Social acompanhar uma importante reunião que reúne os municípios da Costa Doce, como Itapes, Barra do Ribeiro, Arambaré, Chuvisca, Dom Feliciano e Sentinela do Sul para tratar sobre os coegemas. Mais um passo das políticas públicas da assistência social para buscar um aprimoramento desta regionalização das boas ações da Secretaria de Assistência Social. Durante a abertura do encontro, o prefeito de Itapes, Silvio Rafael, reafirmou a importância da evolução da Secretaria de Assistência Social aqui de Itapes, bem como em toda a região. E ainda deixou marcado um novo encontro no qual as equipes de assistência social de todos os municípios da Costa Doce vão se reunir com os prefeitos da Costa Doce para apresentarem seus trabalhos e buscarem um aprimoramento. Nós vamos acompanhar como foi esta reunião e falar sobre a importância deste evento da Secretaria de Assistência Social, aqui capitaneado pela secretária Cláudia Rafael. Vocês são uma parte da salvação desse quadro. Eu não quero deixar aqui meus parabéns pelo trabalho que estão fazendo e quero assumir. Aí o Fernando me dá o sinal. Daqui a pouco, nesse, tu pode fazer a reunião, nesse dia com todos os municípios, aí tu vai ter quórum já para mudar o secretário. Isso pode ser daqui a 15 dias, pode ser daqui a 20 dias. Aí eu estou sob o seu comando aí de me dizer o dia que tu quer a reunião e aí o compromisso é meu de levar todos os prefeitos dentro desse quadro. Eu também sou um apaixonado pela política de assistência social. Eu, no momento que assumi e comecei a tomar conhecimento das causas da nossa política, me apaixonei mesmo e tenho empenhado a maior parte do meu tempo para aprender mais e poder contribuir com este processo de luta constante que os trabalhadores do SUS têm que estar engajados. E aqui sonha em ser bailarina. Plantou alface e hoje colheu. Sim. E tu gosta de mexer com a terra, com a alimentação? Sim. Tu gosta de comer alface? Não. Não? Tu gosta de comer alface? Não. Não? Não.